Boa tarde, detalhadamente, o que o governo de Aruba está em Tarras, com o Edebe, que mostra o que você está fazendo, e você tem informações com o Fitch, Staten & Poor's, Moody's, IMF, Tour Inversionista, mas também o turista. Está em Tarras, está em Tarras, está em Tarras. Está em Tarras. Essa maneira que não entende o inglês, não entende o inglês, e não entende nada no papelamento também. Então, aqui, agora, eu te avisei. Então, se nós vai dar, aqui, o que o Mike está partindo do dia aqui. Mike está reclamando que ele deve subir, então, eu te mostro a cifra de 2023. Que é essa aqui, e essa aqui é a minha informação que ela tem no Parlamento de Aruba. É mesmo um gráfico, é mesmo uma linha, como mostra a bolsa, o único que está, Mike, a lúbida, se é uma coisa. Ela lúbida, que ela põe, o que ela não precisa, ela redobla, ela lúbida, que não será se deve para a pandemia, ela lúbida, que ela redobla e deve de Aruba, e também, a lúbida, que todos os projetos que ela tem no ano 2018, é factura a Bini, para que a gente paga com orgulho, de maneira que a mesa precisa. É subida, dê o que você deve, e no ano 2018, eu vou dar um Knek, que eu vou subir, para que a gente tenha um projeto de private-public partnership, mas a gente tem que botar aquela linha, com essa maneira de estabilizar para o Kiko, para que nós não produzir pressupostos com um deficit grande, e a gente tem que oferecer um surplus, mas, claramente, nós deve subir grandemente no 2020, passou 10 pandemias, mas já também, bota a mira, com essa comissão baixa. Seguramente, de dois gráficos, bota a mira, e sei, hopi, dai da look, com essa coisa aqui, que a gente tem um Knek, e está subindo no 2018, já de viaja, bota a mira ele, com essa baixa baixa, passou a nossa produzir, e, mané, a gente tem que nos stop, de traga, deve, não grande para o país, a ruba, nos para, e sei, nos stop, de ir para o parlamento, pedir mais placa, hora de pressuposto, nos traga, com nos budget, com nos team, pero, já, bota a mira, e ora, e está dando uma subida grande, dorde e placa, com essa pressa de Holanda, e de viaja, e atrás, bota a mira, e ora, e ora, com nossa baixa, e saquitambe, para que, posso nos apresentar pressupostos, com a surplus, camina com bota em placa, para pagar, e ora, e ora, com a redução, o qual, que deve, para o país, a ruba.